Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por isso, ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no sétimo dia da nossa novena e hoje nós vamos pedir o dom do conselho. Quantas vezes nós já pedimos um conselho? Não é? Para um amigo, para uma pessoa. E é muito importante, a gente tem que pedir conselho. Nós não podemos agir de acordo da maneira com que nós pensamos. Mas nós temos um dom do Espírito Santo que é o dom do conselho que nos dá clareza para tomar as decisões. Olha que interessante. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de julgar as coisas baseado no dom do entendimento, baseado no dom da ciência. Então veja, quando nós temos o dom do conselho, nós vamos saber direcionar a nossa vida de forma correta. Nós não vamos tomar a decisão baseada naquilo que é o mais gostoso, é o mais fácil, mas nós vamos decidir a nossa vida a partir da verdade. Por mais difícil que seja, mas nós vamos escolher aquilo que Deus quer. E por isso, o dom da ciência nos dá graça de sermos prudentes no julgamento, nós julgarmos as coisas de forma correta. Vamos pedir a Deus essa graça, porque lá em João 16, 13, vai dizer, quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará a verdade. E é através da luz da verdade que nós vamos tomar as decisões corretas para a nossa vida. Quantas pessoas precisam do dom do conselho para discernir qual é a vocação? Como que você vai saber o que Deus quer de você? Se Deus quer que você seja um consagrado, se Deus quer de você a vocação matrimonial, para você discernir seu estado de vida de consagrado ou matrimonial, você precisa do dom do conselho. E o dom do conselho vai nos dando essa graça de perceber a voz de Deus, que fala no nosso coração, que fala através da palavra e que fala através dos acontecimentos. Então hoje vamos pedir essa graça, para que o Espírito Santo nos conduza em todas as nossas decisões. Ato de consagração ao Espírito Santo. Ajoelhado diante da multidão de testemunhas celestiais, eu me ofereço de corpo e alma a voz, eterno Espírito de Deus. Adoro o brilho da vossa floresta, a inabalável vitidão da vossa justiça e o poder do vosso amor. Vós sois a força e a luz da minha alma, em vós eu vivo e novamente estou. Desejo nunca vos ofender, sendo infiel à graça, e peço de todo o coração jamais cometer contra vós a menor falta. Guardai misericordiosamente todos os meus pensamentos, e concedem-me a graça de sempre buscar a vossa luz, ouvir a vossa voz, seguir as vossas inspirações. Entrego-me a vós e vos peço, por vossa misericórdia, que me assistais em minhas fraquezas. Tocando os pés transpassados de Jesus, contemplando suas cinco chagas, confiando em seu preciosíssimo sangue, e adorando as chagas do vosso lado e coração transpassado, eu vos imploro, adorável Espírito, ajuda em minha eternidade, e me conserveis em vossa graça, para que eu nunca vos ofenda com os meus pecados. Dá-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, que vos dizer sempre e em toda parte, fala, Senhor, teu servo e escuta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música Amém. 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 Amém.